Obviamente, Vilela, tem pessoas que tem patologias, tem um orifício anal apertado, fechado, tem pessoas que não é do meu dedo, e o meu dedo não é largo. E pra defecar, aí é problema, aí a pessoa já veio... O cara sente dor na hora de dar o... Vilela, tem pessoas, tem pacientes meus, que por vergonha de chegar no colo proctologista, sofreram 40, 50 anos, por causa de uma estenose dentro, que nasceram com ânus, um orifício menor. Sabe o que um paciente meu fez, Vilela? Ele instalou duas barras de ferro do lado do vaso sanitário. Pra quê? Pra cada vez se apertar e fazer tanta força pra poder expelir as fezes. Nossa, e dá pra resolver isso fácil ou não? Você faz uma cirurgia, uma plástica no reto, que a gente faz... Que abre um pouquinho? É, é uma cirurgia, não é tão simples como parece, tá? Por isso, quanto mais chegar, melhor. Vamos lá, a pessoa que acha que tem o ânus mais fechado... Vai no colo, tem que ir no colo proctologista. Vai no colo. Olha, eu tô sentindo que parece que vem as fezes, vem um cocô grande, e quando vai sair tá bem pequenininho, bem fechadinho, tá? E incomoda ou dói, tá? Como tem outras pessoas que já fazem o seguinte, ó, eu tomo relaxante a vida toda. Mas por quê? Por quê? Porque a mulherada toma muito relaxante, nós temos que abordar isso aí. É uma coisa perigosa. É perigoso isso, né? E por que que mulher toma muito relaxante? Vamos falar sobre esse assunto. Mas assim, a pessoa toma relaxante pra deixar as fezes mortas, como se fosse uma diarreia. Pra não ter como passar fezes duras ali. E às vezes tá com uma estenose. E às vezes é um tumor. Só que tem pessoas que nascem com esse orifício anal fechado. E aí? E a pessoa vem e diz que tu tá sofrendo, a gente pode resolver isso aqui. Te dá uma qualidade de vida. Outra é a pessoa sofrendo com vergonha, com dor. E ninguém é... Vilela, o pessoal não sabe o que é o coloproctologista. Isso que tu tá fazendo de trazer um coloproctologista aqui é uma coisa assim de utilidade pública. Com certeza. Né? Não, o que teve de gente que agradeceu, cara. Pô, ainda bem que você vai abordar esse assunto e tal. Essa especialidade é uma especialidade, mas pra dizer assim, ó. O homem vai no urologista. A mulher vai no ginecologista. E tu tem que ter o teu proctologista. E qual a diferença do proctologista pro coloproctologista? É, proctologia é só o apelido do nome. Ah! O certo é coloproctologia. Entendi. E a proctologia é o apelido. Entendi. Pra ser uma abreviatura mais fácil, sim, tá? É só isso aí. Mas, na verdade, tu tem que ter o teu proctologista. Tu tem que ir. Qual é a idade que eu recomendo começar? Trinta anos, tu tem que ir num coloproctologista. Porque eu descubro muita coisa, às vezes, algo que não precisaria te sangrar. No exame, eu poderia fazer alguma coisa pra prevenir que isso não venha a aumentar e venha a acabar tendo que fazer uma cirurgia disso aí. Tá entendendo? Porque, na verdade, estima-se alguns estudos que sete de cada dez pessoas no mundo vão ter algum probleminha proctológico ao longo da vida. Isso é muita coisa. Sete de cada dez. De cada dez pessoas no mundo. Eu, por exemplo, já tive. Vão ter alguma coisa em algum momento na vida na região ou não. Meu pai, por exemplo, tem hemorroida braba, né? Você tem alguma coisa? Alguém tem hemorroida, alguma coisa? Não, mas eu tenho um problema de intestino preso. E aí, também resolve. É contigo também? É claro, obviamente. Tá tudo ligado. Totalmente. É intestino reto e anos. Só que o coloproctologista, além de ser médico clínico, ele é cirurgião também. Tanto que a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica. Tá, Guilherme? No caso dele, o intestino preso, o que tem que fazer? Ele tá sentindo o intestino preso. O que ele tem que fazer? Ele vai aonde primeiro? Vai no coloproctologista, tá? Mas assim, essa tua pergunta é tão complexa, Guilherme. É tão complexa. Divide ela pra mim como deveria. Tá, vamos lá. Porque assim, eu digo pra muitos colegas assim, se algum colega passa no corredor do hospital e me diz assim pra mim. Lemos, como alguns me chamam. Lemos. Eu tô com uma paciente com intestino preso. Que remédio tu me recomenda pra ela? Ou o meu familiar tá com o intestino preso? Quando a pessoa me faz essa pergunta, eu penso comigo, eu não sou indiscreto, mas eu digo assim, essa pessoa não entende nada do que está perguntando. Porque a constipação intestinal, que é sinônimo de intestino preso. Sim. É a constipação intestinal. É o nome correto, tem intestino preso, tá? É uma doença e não um sintoma. É o efeito, não a causa. Na verdade, é abordado hoje em dia a constipação intestinal como se fosse, sabe, uma pressão alta. É mesmo? É como se fosse um problema renal. Entendi. É como se fosse uma asma. E a constipação intestinal, ela é dividida. Ou o teu intestino, o teu cólon, que é a parte do intestino grosso, ele tem dificuldade no movimento, que nós chamamos de inércia colônica. Tá. Ou o problema é na saída. Que nós chamamos aí de bloqueio defecatório. Ele poderia... Pode ser isso? Você já resolveu ou não? Ainda não. Ele tem que descobrir... Tem que descobrir ainda. Tem que descobrir se é uma inércia colônica, que é um problema de funcionamento de intestino. Tá. Ou se é um problema de bloqueio defecatório. Está trancando a saída. Entendi. Porque, na verdade, é muito diferente a abordagem. Por exemplo, bloqueio defecatório, tranca na saída, não pode ser usado fibra. E hoje em dia não está moda na toda rede social como a fibra, 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 fibra. Você come muito fibra ou não? Então, a última vez que eu fui ao médico, ele pediu que eu comia bastante aveia, comia bastante... Cereal. Cereal, exato. E aí ele falou para eu dar um... Porque estava começando a dar um azia em mim por causa disso. E, na verdade, se o Lênin tivesse um bloqueio defecatório, não pode comer fibra. Entendi. Então, por exemplo, é o seguinte. Outra coisa interessante. A mulherada é trancada do intestino. Total. E a mulher mal vai ao banheiro. E estima-se que 2,2 bilhões de mulheres no mundo, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo, são constipadas. Caramba, é muita coisa. Só que assim, de cada mil mulheres, tem um homem trancado. O Lênin é um. E eu sou o contrário. De mil, um. Vou muito ao banheiro. Por quê? É a primeira pergunta, tem vários fatores. Eu queria entender por que afeta mais as mulheres primeiro. Essa é uma pergunta que muitos médicos fazem, muitos colegios são da área. Por que a mulherada é trancada? Primeiro motivo, o hormônio delas. O estrogênio que corre na circulação delas, ela tem uma tendência desigual. de trancar o intestino. E o testosterona que corre nas nossas veias, faz o intestino funcionar. Ah, então quer dizer que o Lênin tem menos hormônio? Não, não quer dizer isso aí, não. Isso é explicação só de diferença entre sexo masculino e sexo feminino. E outro conceito, Vilela. Se a pessoa não defeca todos os dias, é problema? Sabe que pessoas, vocês não têm noção, porque não é área de vocês, as pessoas vivem por causa do intestino, Vilela. Como assim? Se não defeca durante o dia, a pessoa fica enlouquecida. Ah, é laxante pra cá e não defequei hoje. Lá na nossa região... Tem até aquele termo, enfesado, né? Só que lá na nossa região... Sabia que enfesado vem disso. É, e tem um outro termo que nós usamos lá, que vocês... Então devemos... A gente já viu alguma vez falar nisso aqui. Não. Lá, nossa gente diz assim, eu não fui aos pés. Já viu esse termo? Não, o que que é isso? Todo Rio Grande do Sul, ninguém fala assim, eu vou defecar. Eu não fui aos pés. Eu não fui aos pés. É um termo muito antigo, quando não existia o banheiro sanitário, que na verdade era uma privada aberta. Era um buraco, né? Que as pessoas colocavam os dois pés e se acocavam. Ah, já foi em banheiro assim, cara. É uma louça que você apoia o pé e... Isso, e aí o que tu faz? Aí você vai... Aos pés. Aos pés. E eu te digo que essa seria a posição correta da defecação. É mesmo? Com toda certeza. Porque tá mais aberto? Com toda certeza, porque tem uma fisiologia da reina do reto do ânus ali. E as mulheres, só por este motivo, tem vários outros, tá? Às vezes algumas gestações, uma série de motivos, problemas de tireoide, elas são constipadas. Só que o conceito de constipação é o seguinte. Primeiro alerta. Constipação intestinal só é pra pessoas que passam mais do que três dias sem defecar. O intestino só começa a se dilatar, megacolon, e se angular. A sigmoidoceles e enteroceles. Depois de... Terceiro dia. Terceiro dia. Então, às vezes, tem pessoas que viajam longe. Doutor, eu defecto de dois em dois dias. Eu digo, pode ir embora. Pega o teu dinheiro e vai embora. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Quando passa o terceiro dia sem defecar, aí você tem que procurar um coloprócto. Essa é uma grande lição. Eu acho que eu nunca passei um dia sem defecar. Mas é tranquilo também. Tranquilo. Só que é assim o seguinte. O que é normal da defecação? Uma vez a cada três dias ou até três vezes no dia. Mas que isso também é patológico. Ah, defeca quatro, cinco vezes ao dia. Vai no coloprócto logista. Eu vou muito ao banheiro. Vai no coloprócto. Vai ver se não tem alguma intolerância alimentar, se não tem intestino irritável, que é a doença da moda agora de todas as juventudes, pessoas com menos de 50 anos, que estão aparecendo também pessoas com até 60 anos agora, que tem relação com a parte do sistema nervoso, ansiedade, responsabilidades, a vida agitada que nós vivemos. Ou, às vezes, alguma retocolite, alguma doença de Crohn. Então, conceito. Se defecar de três em três dias e sentir-se pleno, ok. Ok. Ou até três vezes num dia. E aí Legenda por Sônia Ruberti